Bom dia galera, bom dia, são sete horas e vinte e sete minutos, hoje é segunda-feira, dia 24 de agosto de 2015, quase sete e meia da manhã, treze grau, tamo aqui na BR, que vai pra Santa Catalina, do Paraná Santa Catalina, três, sete e meia, depois de Figa vira, cento e um, tamo aqui na Serra, Serra de Joinville, Serra de Curitiba, Serra de Garuva, como preferir, eu falo Serra de Joinville, já falei isso no vídeo, gente, vamos começar a descer a Serra, exatamente aqui, onde era o antigo posto da Polícia Rodoviária Federal, lá do lado esquerdo, botei o vídeo nessa posição na frente, pra vocês terem uma visão maior da, da sinosidade e da, das condições da pista, estamos numa situação totalmente atípica de perigo, de alto risco, ou seja, tamo no ápice da periculosidade de uma descida de uma serra, tudo que você possa encontrar, faltam algumas coisas como seria um trânsito mais pesado, mas é o ápice de um, da característica de acidentes, neblina, chuva fina, pista molhada, carga pesada, e uma série de fatores que agrego pra um típico ambiente de acidente, ó, o cara começa a descer da serra em alta velocidade, ó, e o pezão no freio, direto, ó, certo? Olha como é que tá a pista, eu vou fazer algumas comparações, meia boba, tal, pra vocês terem ideia, observem as placas de sinalização, ó, trecho sinuoso, 5 km, não mudar de faixa, curva perigosa, velocidade máxima, 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 60 km por hora, e atenção, fiscalização, radares, tá tudo mostrando ali pra você, ó, pra você ir devagar, né, e, mesmo assim, gente, é, os acidentes são inúmeros nessa serra, inúmeros, 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 pelo fato da pessoa não, não, não respeitar, não ter um limite, você vê, ó, você começa descendo, gente, já falei, não tem segredo pra descer, você não precisa ter medo, não precisa ter medo, pra tá com o peso que for, começa a descer devagar, e termina devagar, aí, eu botei uma quinta marcha reduzida, seria, no caso, se fosse um caminhão de câmbio automatizado, de câmbio manual, e tô aqui, ó, 40 km por hora, ó, não tem visão, no vídeo ainda abre um pouco mais a claridade, devido a lente, mas, é, na visão, aqui, do para-brisa, é muito mais fechado, as curvas, sinuosa, a sorte que não tem muito movimento, mas, observem, pra vocês verem, alguns veículos que vão passar por mim, em alta velocidade, a chuva, ela tem, no, ali, ó, já tem um tombado, ali, ó, isso é natural, gente, olha aí pra vocês verem, ó, o automóvel, curva, velocidade, com criança dentro, já parou uns carros, eu não, infelizmente, eu não posso parar, pode causar um acidente maior, independente, não tem um acostamento, ali, ó, não tem um lugar, uma área de escape, não tem nada, pra um socorro de ambulância, não tem nada, o negócio é, tem pedagem, pedagem tem bastante, agora, aqui, ó, se você tiver, se tiver uma emergência, alguma coisa, você tem que parar no meio da pista, podendo causar um acidente maior ainda, certo? Aqui, ó, nessa região da curva, é um pouco antes da curva da Santa, é, deveria ter mais uma área de escape, o, o meu amigo Jonas, que trabalha lá na empresa, lá em Tubarão, é, perdeu a cunhada dele, o marido, aqui, na, no, da serra, aí, ó, por, talvez, pelo que ele me falou, por falta de mais uma área de escape, né, ele é, a moça é filha do Nereu, que trabalha lá na logística da minha empresa, da empresa que eu trabalho, é expressadora lá em Tubarão, e morreram aqui, não sei o fato que levou a acontecer um acidente, mas, ó, aí, vocês observem, e vamos ver mais acidentes aí pra frente, tomara que não, né, a pista totalmente molhada, com bastante óleo, película de óleo, porque, normalmente, o pessoal, quando eu desço, tem, sofre a inclinação do tanque, alguns veículos mais velhos, que não tem tanta, ó a velocidade que esse cara vem descendo aí, do meu lado esquerdo, vocês viram, eu tô a, a 50 por hora, se tem uma fila ali agora parada no acidente, o cara desse não consegue parar o carro, ele vai frear, vai arrastar, vai dar um L, ou vai, dar um L, não porque é um truque, né, eu digo, se atravessar de lado, aí, ó, a sinalização, 60 por hora, pista escorregadia, velocidade controlada, trecho em declive, diminua a velocidade, sujeita a tombamento, usa o freio motor, é mais seguro, então, falta um pouco esfregar na cara da pessoa, dizendo que é um negócio perigoso, aqui, ó, proibido mudar de faixa, essa curva aqui, é a que mais dá acidente, essa aqui é fatal, por isso que tem até um radar ali, mesmo com esse radar ali, de 60 por hora, ainda tem, dá muito acidente aqui, aqui, ó, nessa parte aqui, eu devia ter um, uma caixa de brita aqui, ó, enchei essa aqui, ó, por que que ninguém escuta o que eu tô falando, aqui, ó, que fizesse uma saída aqui, com uma caixona de brita aqui, ó, bem nessa curva aqui, ó, igual aquelas caixas, igual a outra que tem lá embaixo, que é a área de escape, ali, onde tomba, deveria ter um canteiro, canteirão de brita, não, ele sai do muro, que é pra o cara se arrebentar mais ainda, se matar mais ainda, a intenção desse muro, gente, é pra pessoa não passar pro outro lado da pista, e dar uma colisão frontal, onde normalmente é, é fatalidade, né, colisão frontal, toda a área de canteiro central, assim, ó, ao invés de ter mureta, deveria ter uma caixa de brita, enquanto se o cara saísse daquilo, ele ficava atolado no meio da brita, ao invés de ter, essas contenções aí, de, bom, eu penso assim, né, não sei se resolveria, mas eu acho que, pelo menos, se tivesse um espaço maior, ele ia ajudar, gente, essa serra aqui é muito, 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 mediquilosa, muito mediquilosa, mas é fácil, não há problema, desça devagar, 40 por hora, igual eu tô descendo, põe uma marcha pesada, e pronto, não tem perigo, qualquer criança desce, só se acerta, a morrer de medo, não, não tem, precisa morrer de medo, não, não é, desça devagarinho, 40 por hora, só no freio motor, chega lá embaixo, você pode pôr a mão na roda, não tem esquenta, olha a curva da Santa aqui, outra, perigosa, que lindo, olha como que tá esse asfalto aí, de arranhada, e pedaço de, escombro de ferro, isso, que cheio de radar aqui, olha o tomate aí no meio, jogada, tomate laranja, não sei asa aí, não sei se sabe por que acontece isso, que nesse caso aí, de tomate laranja, existe uma série de fatores, mas um dos fatores mais em forte sobre isso, é aquilo que eu vivo falando, é a força centrífica, trabalhando em cima da carga, não é, às vezes, às vezes, não sempre, normalmente, o motorista, ele consegue fazer curva, ele tem habilidade, ele fazia curva, só que a força centrífica, é, agindo sobre a carga, ela vai jogar a carga pra fora, vai puxar o cara pra fora, mesmo ele fazendo a curva, em alta velocidade, ele consegue fazer curva, mas a força centrífica, agindo sobre a carga do veículo, vai jogar a carga, o veículo pra fora, independente dele tá, fazendo a curva, em alta velocidade correta, ele esquece da força centrífica, que é sobre a carga, então qual que é, você tem que entrar devagar na curva, com firmeza, não é entrar, como se diz, devagar, sobressaindo, é o peso, puxando, deixando, eu digo, entrar de forma, como se diz, deixa eu achar um termo mais certo, pra isso, entrar de uma forma, que o veículo tenha estabilidade, entrar devagar, que ele se grude no chão, que ele esteja, firme no chão, pra que ele possa acompanhar, a força, a carga, conforme tá a velocidade, porque se você fizer uma velocidade, com o veículo maior, de que a força, de que a força centrífica, agindo sobre a carga, vai jogar pra fora, ou seja, entra devagar, bem tranquilo, que o veículo fique firme na curva, pra que você, a força centrífica, não aja sobre o veículo, aqui tem uma área de escape, a 1.500 metros, essa área de escape aqui, ela é, ó, essa ainda a socorrer, que eu tomou, essa área de escape aqui, gente, pra quem perde o freio, perde o controle, ela tá posicionada, numa área estratégica, acredito eu, que houve muitos estudos, pra isso, evidentemente, agora, lá em cima, onde eu falei, naquela outra curva, deveria ter uma outra área de escape, um canteiro de brita, lá, com essa chuva, o cara consegue fazer, fumaciar as rodas, é aquilo que eu falei, galera, o pessoal desce, e vai pisando, pisando no freio, pisando no freio, pisando no freio, ele não usa o freio motor, carregado de chapa, ó o fumaceral, ó, um pouco do escape, um pouco das rodas, e o que acontece, o cara, ó, esse azul, no meio da sol, até olha, vocês podem ver aí, não sei, no vídeo, não dá pra ver muito bem, essa parte brilhosa, que vocês veem, isso é um sabão, gente, se você não tiver, numa velocidade baixa, aí ó, esse azulado aí, vocês estão vendo ali, meio chamuscado, isso é tudo óleo diesel, óleo diesel graxa, isso é tudo, olha que corçãozinha bonitinha, tudo original tínica, voltei lá em 1974, é, vocês viram ali, óleo diesel na pista, tem tudo esse óleo aí, gente, isso é um sabão, e você estando, numa velocidade baixa, você tem condição, de dominar o veículo, ou pelo menos, de ter uma reação, mais fácil, ó a área de escape, aqui ó, ali ó, aqui se faltar freio, se tiver vendo, que não vai conseguir, ou tiver uma fila parada ali, você vê que não, que não vai segurar, é pra jogar, é pra dentro, só que devia ter uma dessa, lá em cima, na curva, e aquilo que eu falo sempre, com esse, o segredo de descer a serra, é você começar, descer a serra devagar, e terminar a serra devagar, é isso que eu sempre digo, esse é o segredo, coloca uma marcha pesada, utiliza o freio motor, e vai descer devagar, não tenha pressa, porque a diferença é muito insignificante, de quem desce essa serra, em alta velocidade, pra quem desce devagar, o cara vai chegar ali embaixo, é o tempo de, ele descer do caminhão, pra calibrar a nota fiscal, você já está encostando atrás dele, então é, é um tempo muito insignificante, pra uma viagem, você descer em alta velocidade, você desce devagar, você tem mais segurança, você tem mais, é, menos fadiga, menos desgaste, de peça, do caminhão, de combustível, de tudo, você só ganha, só ganha, você não perde, eu te garanto, experiência própria, você só ganha, não perde nunca, aí ó, estamos descendo tranquilo, não teve nenhum tipo de alteração, meus freios estão, totalmente, perfeito, se eu tiver que parar aqui ó, imediatamente eu paro, é uma coisa que acontece muito, nesse pedaço, exatamente aqui onde está, o pessoal larga o caminhão aqui, ele vem com a lona, estão queimando, e as vezes chega aqui, está parado, já deu muita, desgraceira aqui, muita acidente, por causa disso, o cara ele usou muito freio, lá em cima, descendo a serra, em alta velocidade, aí ele chega aqui ó, com as lona quentes, envidradas, ó, o cara solta igual isso aí ó, ele solta, aí quando ele faz a curva ali, chega aqui, está parado, algum acidente, alguma obra, alguma coisa, daí o que acontece, ele vai tentar frear né, sabe quando ele vai frear? Nunca, porque as lonas estão quentes, o frio está super aquecido, ele poderá parar, mas ele vai precisar de um espaço, aqui dentro, lá embaixo, daqueles automóveis ó, e as vezes ele não vai ter esse espaço, daí o que acontece é o que? Ele vai ter que jogar pro mato, ou enfiar a cara trazendo o outro, normalmente ele vai jogar pro mato, e vai pegar um pedaço de algum, algum veículo, porque antes de jogar pro mato, normalmente ele vai querer tentar parar né, pra não causar um acidente, e não se envolver nesse tempo, e as vezes ele acha, que vai conseguir parar, e não para, não vai parar, vai parar, vai parar, quando vem, bão, bão, leva outro, bate, automóvel, gaveta tudo, porque, porque ele é temoso, achou que ia conseguir parar, e não conseguiu, e não teve, o raciocínio, de jogar, pra fora, sei lá, que além deles, se ferrar, ferrou os outros também né, a serra aqui, não é tão assim, perigosa gente, ela é, é mais em prudência mesmo, é uma serra, toda serra, tem seu grau de hiperpulosidade, se é que pode falar isso, é grau de hiperpulosidade, é bem estranho falar isso, vai passar pra uma coisa, de marginal, mas vamos, vocês entenderam, o que eu quero dizer, não há necessidade, para ser uma coisa, muito técnica, toda serra é perigosa, independente do tamanho, da curva, e, a serra quanto mais, é, mais perfeita é, mais, mais pessoal abusa, então, é uma serra, que pra mim, ela é, é uma serra, eu respeito o limite de velocidade, respeito as condições dos veículos, antes descer a serra, sempre digo, para no posto, vai debaixo da carreta, vai debaixo do truque, dar uma olhada nas lonas, dar uma olhada, na situação do freio, ver se não tem nenhuma, franquecível furado, ver se não tem nenhum vazamento de ar, não custa, é uns 5 minutinhos, para você fazer uma, uma pré-vistoria, dar uma olhadinha, ver, se não tem nada vazando, nenhum ar, as mangueiras, as mangueiras, estão tudo certinho, for um veículo mais velho, procure sempre descer, quanto mais, é, antigo, menos segurança, tiver o veículo, mais vagar você entra, que nem o meu caso, o veículo aqui, tem ABS, tem um monte de coisa, eu tenho um pouco mais, de segurança, né, mas se é um veículo velho, e você já está ali, com os pneuzinhos, meio velho, meio careco, freio, a loninha, você está tentando usar, até o último mesmo, até o rebite, então, tudo isso, você tem que andar, é, o certo é, manter uma intenção padrão, mas a vez não dá, né, então daí o que acontece, o cara tem que pegar e, quanto a condição do veículo, tiver pior, mais respeito, mais devagar, você tem que andar, e eu falo, e eu volto a repetir, para encerrar de vez, a serra, não tem segredo, para descer, é você começar, descendo ela, ah, mas tem uma, ali no meio, dá para dar uma puxadinha, não, não precisa, deixa indo ali, começa lá em cima, devagarzinho, e vai descendo, começa devagar, se você começou a 40, vai até o final dela, nem que ela te abra espaço, para você dar um 70, um 80, não, desce devagarinho, freio motor, que você vai, ter segurança, valeu galera, um abraço, tudo de bom, estamos chegando aqui, já para a próxima Guaru, para a próxima divisa, vamos passar aqui, a divisa do estado do Paraná, que é o estado de Santa Catarina, BR-101, agradeço a vocês, principalmente o pessoal, que passa meus vídeos, dos cursos, do SES Senat, curso de direção defensiva, curso de direção perigosa, essas coisas, considerado aí, curso do MOP, galera, usa os vídeos, para passarem, nesses cursos, eu agradeço, muito obrigado, para vocês, e consciência, e, boa semana, a todo mundo, valeu galera, um abraço, tudo de bom, que é, R.A. celular, diário de bordo, de um caminhoneiro, tudo de bom, R.A. R.A.